Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você viu o que tem dentro dela? Sim, papai. Tem o número do telefone, o nome da pessoa e bastante dinheiro. Ah é, filha? Que legal, hein? Sim, papai. Eu queria saber se eu posso ficar com o dinheiro ou eu tenho que ligar pro dono? Não, filha. Pode ficar com esse dinheiro aí. O dono que se vira. Tá bom. Muito obrigada, papai. Filha. Oi, papai. Filha, você gastou o dinheiro que tava naquela carteira. Você achou? Gastei sim, papai. Comprei doce pro ano inteirinho. Ah é, filha? E por acaso você lembra o nome de quem era aquela carteira? Sim, papai. O nome era seu e o telefone também. Por isso que eu te perguntei se eu podia ficar com dinheiro. Oh, não! Oh, não!